Olha só, uma pesquisa da Fecomércio aponta crescimento na intenção de consumo das famílias tocantinenses. O mercado de bens duráveis é o maior beneficiário. A intenção do consumo das famílias palmenses aumentou em fevereiro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Para esta consumidora, a vontade de comprar é grande. A vontade é grande, né? Ainda mais que ter essa ideia de consumismo, que nem eu sou uma pessoa que sou compulsória e gasto às vezes sem necessidade. Então eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muito pé no chão para comprar. Este resultado se deve a uma pesquisa divulgada pela Fecomércio Tocantins, realizada no mês de janeiro deste ano, que analisou a intenção de consumo dos moradores da capital. Os dados mostram ainda que 72% dos consumidores se sentem mais seguros nos empregos e 38,3% acreditam em melhorias profissionais. A renda familiar de 49,1% dos consumidores está melhor em fevereiro. Tudo isso contribuiu para que o consumidor palmense aumentasse a sua intenção de compra. A pesquisa analisa o nível de satisfação de 0 a 200 pontos. Se estiver nos 100 pontos já é satisfatório. Nós estamos com 93 pontos no momento. Então assim, estamos chegando no nível de satisfação, bom, ainda estamos abaixo, mas já mostra uma recuperação no comércio. Já para este consumidor aposentado, o resultado da pesquisa se deve a essa atual recessão da economia no país. Estabilizou os preços das mercadorias, um juros mais barato, a inflação mais barata, acho que estabilizou mais ou menos o preço. Segundo a pesquisa, os palmenses pretendem comprar mais. Porém, 74% dos entrevistados disseram que o acesso ao crédito é mais difícil na hora de realizar a compra. O crédito está difícil, os juros estão muito altos. E as pessoas de classe de renda mais baixa estão encontrando dificuldades para consumir. Sobre a perspectiva de consumo, 43,8% dos entrevistados afirmaram que devem comprar menos nos próximos meses. Tudo aumentou, o imposto aumentou, tudo se aumenta, mas o ordenado que recebe todo mês, não. É isso. Mas a vontade de comprar é grande? É, a vontade de comprar é grande, mas não tem como. Nós sempre orientamos que consuma dentro do que você tem de renda familiar, não ultrapasse os 30% da sua renda, que é o que você tem que estar estabilizado. Acima desses 30%, tente renegociar suas dívidas, não utilize as taxas mais altas, saiba utilizar o cartão de crédito, que é uma das taxas mais elevadas do mercado. E estabilizando tudo, você pode estar consumindo nos próximos meses mais tranquilos.